que nós não devemos gastar nenhum tipo de adoração excepto para Allah que o profeta Muhammad não deve ser adorado todo aquele que adorar outro para além de Allah ele é considerado como idólatra excepto a se ele se arrepender e que não nos compete a nós julgar os outros e dizer que este é idólatra nós somente propagamos a mensagem quanto a julgar os outros isso não nos compete a nós e isso é o trabalho dos Lamadas Sábios